Só antes de chamar, então, o primeiro item da pauta, só um dar aqui publicidade a uma questão da AP 24 de 2017. Essa AP é a que discute a revisão da resolução 409 de 2010, que trata a respeito dos critérios de procedimento para a participação de empreendimentos hidrelétricos, não despachados centralizadamente no MRE. Nós abrimos essa audiência pública e colocamos a matéria em audiência pública até o dia 30 de junho de 2017. Essa data permanece. E houve um pleito da ABRA-PCH e da Abragel de deslocar a sessão presencial do dia 14 de 6 para o dia 26 do 6. Isso foi acatado pelo diretor relator, que é o doutor Reiv, que não está presente, mas pediu que eu fizesse aqui essa manifestação. Então, fica mantido o período de audiência pública, mas a sessão presencial, que seria no dia 14 do 6, passa para o dia 26 do 6, a partir das 14 horas, no mesmo local. Agora, próximo item.